Oi gente, tudo bem com vocês meu povo? Eu estou bem graças a Deus e vamos de mais um vídeo cheiroso aqui neste canal falar do que eu amo, gosto, amo falar, amo falar em perfumaria aqui pra vocês, tá bom? Vocês já devem ter percebido, né? Ai gente, bora então? Olha só, eu já tinha começado a fazer os melhores aí de marcas, de caminhos olfativos e tudo mais hoje eu quero trazer pra vocês 5 perfumes aí que eu... não é assim os 5 melhores, não é um top 5 que eu quero fazer hoje pra vocês da Too Fix, da Too Fix eles fazem perfumes inspirados são perfumes similares, então esse vídeo vai ser de 5 perfumes da Too Fix, tá bom? se vocês gostam aí de contratipos e similares, de qualidade, hoje eu quero falar pra vocês de 5 dessa marca que tem um preço incrível, eles tem volumetria, várias volumetrias, eles tem acho que de 30 várias não, de 30 e de 100 ml, quero mostrar pra vocês aqui uns que eu amo, 5 que eu gosto muito lembrando que no primeiro comentário fixado eu vou deixar pra vocês o link do site e o nosso cupom de desconto eu já quero começar abalando as estruturas, porque quem é que não gosta da Casa Carolina Herrera gente, quem que não gosta da Casa Carolina Herrera, eu amo, gosto demais, são perfumes a Casa Carolina Herrera, os perfumes da Carolina Herrera, são perfumes que caiu no gosto não só dos brasileiros, mas mundialmente falando, os perfumes deles sempre estão no rank de perfumes mais vendidos mundialmente, tá? então assim, é uma casa que eu gosto muito e esse inspirado aqui, que eu marquei o número aqui gente, porque eu não gravo as numerações na minha cabeça e a Too Fix, eles estão numerações, os frascos são assim, ó, e os de 100 ml, tá vendo? esse aqui é o número 48, que é inspirado no 212sexy de Carolina Herrera posso falar pra vocês sem medo de errar, sem medo de errar eu tenho o original 212sexy aqui, tá até aqui nesse, é aqui meu, aqui tá vendo, gente? tem uma cristaleira que eu guardo perfumes aqui ele fica nessa cristaleira, já mostrei pra vocês esse meu original mesmo é um perfume com rosas almiscarada e eu falo sem medo de ser feliz, que esse similar da Too Fix é um dos melhores contratipos que eu conheci desse perfume 212sexy é um dos melhores, sem sombra de dúvida ele tem rosas, rosas da cor rosas mesmo ele é um, gente, é muito gostoso só que assim, ó, você que tem o original aí, for comprar esse ele é um tiquinho mais doce do que o original, gente ele tem uma pegada um pouco mais adocicada do que o próprio original mas é aquele cheiro, é aquele cheiro mara depois de uns 4 ou 5 minutos que ele tá na sua pele você borrifar o original e ele esperar uns 4 minutos e der pra uma pessoa sentir gente, só um nariz muito treinado vai saber qual é o original e qual não é é sério, real oficial eu gosto demais ele tem a baunilha, ele tem tangerina, ele tem o almiscar é um perfume bem almiscarado eu acredito que muitos de vocês conhecem o Tima de Os Secos da Carolina Herrera é um perfume que o que chama atenção nele é essas rosas almiscaradas com essa baunilha que deixa ele realmente como o nome trouxe sexy é uma rosa almiscarada com muita baunilha esse adocicado nele e aqui, nessa versão do Tio Fix ele tá um pouquinho mais adocicado do que o original mas é aquele cheiro maravilhoso do Tio Antio Sexy eu amo demais o Tio Antio Sexy original eu já tô no meu segundo ou terceiro frasco eu sempre compro a maior volumetria que é de 100, cada bolinha daquela tem 50ml eu sempre compro a maior e quando eu conheci esse da Tio Fix eu fiquei encantada, gente encantada mesmo é um perfume que não precisa dar muitas borrifadas, tá? eles têm uma explosão bem grande ele projeta um pouco mais também do que o original não estou falando que é melhor que o original um contratipo similar nunca será melhor que o original o nome já diz é original e esse aqui é um contratipo, um similar algo que foi feito parecido com aquilo que é o original mas assim, gente pra quem gosta daquele cheiro é uma ótima pedida esse aqui que é o número 48 da Tio Fix inspirado no Tio Antio Sexy o próximo que eu vou falar pra vocês, gente é o número 35 que é inspirado no Amor Amor de Cacharel Amor Amor de Cacharel é o amor de muitas pessoas é um perfume já há muito tempo aí no mercado ele não sai de linha, né? porque é um dos perfumes vendidos e tem uma particularidade esse perfume é Amor Amor da Cacharel e esse também que é inspirado, lógico que vai ser bem parecido eles têm uma particularidade esse perfume Amor Amor de Cacharel, gente eu sinto ele um dos poucos perfumes que eu sinto bem cítrico e com muita baunilha e muito limão e tangerina ele é um perfume cítrico doce e é um doce da baunilha pingado, assim pensa aí num creme de baunilha e você pinga pega o limão mesmo e pinga por cima, assim limão e tangerina por cima é isso que eu sinto nesse perfume ele é um deixa eu arrumar esse meu colar que ele vai me dando giriza, gente ele é um perfume frutado eu vejo assim um perfume frutado floral azedo mas esse azedo é pro lado bom, tá, gente? não é pro lado ruim, não é assim que eu vejo ele ele tem damasco ele tem cassis ele tem rosa ele tem tangerina ele tem limão tem baunilha mas o que sobressai na minha pele é esse creme como se fosse um creme de baunilha de notas doces com esse limão e tangerina pingado e no fundo tem aquela floralidade dele é um perfume gostoso sim eu amo esse perfume não é um perfume que eu gosto de usar sempre porque ele me enjoa se eu usar ele um dia no outro também no outro também tem pessoas que usam o amor amor da cachorra eu como assinatura gente, mas isso é gosto esse perfume é um tipo daquele perfume que eu uso hoje aí eu demoro aí uns 20, 30 dias pra estar usando de novo se eu usar ele direto porque eu gosto do cheiro mas se eu usar ele me dá ele começa a me dar náusea ele começa a me enjoar mas não é o perfume é matéria-prima não, gente é porque essa mistura do doce o azedo faz isso comigo é uma particularidade minha da minha pele do meu estômago e de mim mesmo sabe da minha pessoa mas pra quem ama o amor amor da cachorra esse é um perfume que ele vai ele é bem similar ele chega a ser bem similar ele as matérias-primas eu gosto desses perfumes que eu estou mostrando pra vocês porque a matéria-prima deles são boas não são matérias-primas ruins nenhuma que saia alcoólica aquele cheiro de álcool pra depois assentar e aparecer o cheiro não é assim o preço deles é excelente eles tem um preço excelente fora o preço que é bacanérrima bacanérrima aí nós temos cupom de desconto eu vou deixar pra vocês no primeiro comentário fixado o link lá do site pra vocês dar uma passeada lá tem os masculinos também e vou deixar o nosso cupom de desconto então esse aqui é inspirado no amor amor de cachorrel esse que eu vou mostrar agora pra vocês é o que eu mais recebo elogio dessa marca gente eu não sei o que que acontece eu não sei a macumba tô brincando eu não sei o que que foi que eles fizeram nesse perfume que olha as pessoas de máscara eu já comentei sobre esse perfume muito todas as vezes que eu vou falar da Too Fix pra vocês eu trago esse perfume porque ele é inacreditavelmente bom esse é inspirado no Chance da Chanel gente é impressionante a quantidade de elogios que eu recebo deste perfume aqui é impressionante ele é um perfume fresco perfeito pra ser usado em altas temperaturas todas as vezes que eu uso ele aqui na minha região tá pra mais assim de 29 30 graus porque a região onde eu moro é interior do estado de São Paulo é muito quente meu cabelo hoje tá revoltado ele não ele não tá ele não tem dia gente o cabelo tem vida própria você já sabe né ele não tá com os caixinhos formados porque hoje ele não quis não teve jeito ele falou não vou não vou não vou aí ele ficou assim fica com as formas mais quebradinhas mas é assim que ele fica tem dia que ele tá bom tem dia que ele não tá e eu respeito ele deixa ele aqui do jeito que ele fica esse então ele é o número 56 da Too Fix que é inspirado no Chance de longe é o perfume que eu mais recebo elogio aqui é os perfumes de um perfume fresco que eu mais recebo elogio um dos mais um dos perfumes que eu mais recebo elogio da minha coleção que é fresco esse perfume ele é bem fresco gente ele é delicioso assim ele tem um cheiro ele tem um abacaxi tem limão tem jasmin é o miscarado e esse abacaxi com esse limão com esse jasmin dá uma mescla que fica um perfume gostoso pra você que conhece o Chance da Chanel é o Toyalet você vai gostar desse perfume porque é um perfume muito gostoso eu uso ele é aquele tipo de perfume que dá pra você ser assinatura dá pra você ir pro trabalho dá pra você ir pra faculdade dá pra você ir pro trabalho faculdade ficar em casa usar de dia a tarde a noite no frio no calor do deserto é pau pra toda obra aquele perfume tipo universal que eu sempre falo pra vocês que é pau pra toda obra eles fixam aproximadamente todos eles eles ficam aproximadamente na minha pele esses da Tofix umas 8 horas e projetam aí tem uns que projetam mais esse aqui por exemplo que eu mostrei pra vocês o Chancho Sex ele vai projetar umas 2 horas e meia na minha pele ele projeta até mais do que o original o Amor Amor ele projeta um pouco menos ele fica entre 1 hora e meia e 2 horas a projeção porque a fixação passa de 8 horas o Chance aqui da Tofix ele fixa também por umas 8 horas ele vai projetar umas 3 horas é impressionante esse perfume é impressionante gente e a quantidade de elogio que eu recebo desse número de 56 da Tofix é impressionante e o cheiro é gostoso o cheiro é muito gostoso o próximo que eu vou falar pra vocês tem uns gente que vem com a tampinha preta assim mas eles estão trocando tudo pra essas tampinhas metalizadas douradas metalizadas esse aqui é o Scandal inspirado no Scandal que é o número 29 que delícia não tenho o que falar desse perfume Scandal gente eu amo Scandal e esse aqui da Tofix tá arrasador é um perfume muito gostoso que tem nota de mel que tem a flor de laranjeira eu tenho certeza que vocês já viram já ouviram já sentiram aí em alguma loja o original ou tem algum decan ou tem o próprio original ou conheço algum perfume que vai na vibe do Scandal o Scandal é aquele tipo de perfume que é pra caça aquele tipo de perfume sedutor aquele que seduz mesmo aquele que chama atenção do sexo oposto vai chamar atenção do namorado do marido do ficante vai chamar atenção porque ele é feito pra chamar atenção tem mel tem pêssego tem tangerina gente que gostoso tem a laranja sanguínea tem o jasmin é um perfume pra chamar atenção ele foi feito pra chamar atenção é fixa mais de 8 horas projeta projeta por umas 2 horas e meia tranquilamente ele vai projetar na sua pele é gostoso gente eu amo os perfumes do Jean Paul eu gosto demais porque os perfumes da Jean Paul eles foram feitos pra arrasar e a Tio Fix aqui trouxe o Scandal com muita maestria pra gente essa vibe de perfume pra chocar mesmo e por último eu quero falar nele o Olimpia tem pessoas que não é fã do Olimpia é o número 13 da Tio Fix porque o Olimpia tem aquela famosa nota do sal gente os contratipos como as marcas de contratipo perceberam que nós brasileiras brasileiros nós tivemos uma certa resistência com a nota de sal então todos os contratipos que eu conheço do Olimpia eles deram uma maneirada ali no sal e aqui a Tio Fix não foi diferente eles deram uma maneiradinha nessa nota de sal então não tem ela está aqui eu consigo senti-la aqui mas não é aquela nota igual está lá no perfume aquela intensidade que está lá no original tá bom aqui ele está mais está mais sucinto está mais quietinho ali moderado tem tangerina tem baunilha tem o jasmin é um perfume gostoso o ele tem ambar gris também o Olimpia tem ambar gris que traz fora o sal ele também tem o ambar gris que traz essa coisa do mar sabe esse salgado do mar fora o sal ainda tem esse ambar gris que traz essa mensagem pra gente de perfume marítimo e ele é bem adocicado ele chega até eu vejo o Olimpia gente como um licor sabe um licor eu não tomo bebida então eu não sei falar o nome pra você mas é como se fosse uma bebida com toque de sal uma bebida bem licorosa bem doce com muito assim muito álcool não que tenha álcool eu tô falando álcool assim de ser de ser alcoólico uma bebida alcoólica que tenha um adocicado bem forte e um sal sabe é assim que eu vejo esse perfume eu vejo ele como um perfume licoroso com toque de sal é isso que eu sinto no Olimpia eu não tenho o Olimpia original eu tenho decantes do Olimpia conheço outros inspirados no Olimpia e esse não fica atrás ele é um ótimo perfume ele é pra quem gosta você precisa gostar do Olimpia do cheiro do Olimpia e aqui ele tá com o sal amenizado com essa nota de sal menos exposta aí mas ela está presente então assim é um perfume pra você tomar cuidado se você não gosta desse estilo de perfume com essa nota de sal já foge desse e parte pro outro por exemplo o Chance que é um perfume o Chance aí da Too Fix que é um perfume incrível tá esse aqui é uma outra proposta não tem nada a ver com o Chance são propostas diferentes mas eu tô falando pra vocês assim se você tem uma dificuldade com a nota de sal então já nem pega nem fique com esse aqui da Too Fix porque o sal é amenizado ele tá mais retraído mas ele está presente aqui e eu gosto demais do Olimpia apesar de nunca ter tido o original mas eu comprei decante assim que ele explodiu eu comprei o decam usei o decam gostei e conheço outros contratipos também então hoje são essas opções que eu quero deixar pra vocês num top 5 aí da Too Fix perfumes de qualidade perfumes gostosos que eu provo gosto amo aí eu trago pra vocês aqui tá bom deixa eu mostrar o button que eu estou usando e o esmalte que você sempre me pergunta e às vezes gente me pergunta alguns vídeos bem antigos assim de dois meses eu já não consigo me lembrar mais então eu não posso deixar de falar aqui não posso esquecer o esmalte é o Anitta Chopandemia que é esse verde água essa tonalidade aqui eu gostei bastante desse esmalte Chopandemia da Anitta o batom é da Eudora eu amo os batons da Eudora gente que é esse da Nina Secrets com a Eudora esse é o Terracota Orquídea gente eu amo é a minha pele ela gosta de cores quentes a minha pele é uma pele quente então olha isso gente minha pele é uma pele quente não porque vocês sabem que existe a somalidade de pele fria e quente a minha pele é uma pele se eu colocar por exemplo uma correntinha prata vai apagar em mim não fica bonito pode ver que eu não uso nada prata nem no pescoço quando eu estou com um anel eu não uso prata o prata ele dá uma apagada em mim e tem cores que fica o roxo por exemplo o roxo é uma cor fria não fica muito bem em mim esse tempo atrás eu fiz vídeos com batom batom roxo gente eu não consigo me enxergar naquele batom e muita gente estranhou o batom em mim porque o nosso fundo da pele o meu fundo de pele é tonalidade quente quando eu jogo um tom frio por cima e fica esquisito então os melhores batons para mim são esse com fundo mais quente canela vermelho terra cor terra e esse é puxado por um terra um nude terra não chega a ser nude em uma pele mais escura que a minha ele até chega num nude gente por hoje é só Deus abençoe todos vocês amanhã eu estarei de volta se assim o nosso Deus permite se vocês conhecem algum duchel fix comenta comprou aqui por assistiu os nossos vídeos e comprou comente aqui no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link e o nosso cupom desconto da marca tá bom Deus abençoe todos vocês amanhã eu estarei de volta tchau tchau tchau